Pra quem achava que a janela de transferências já tinha fechado no Grêmio, pode esperar um pouquinho mais, porque a direção está trabalhando, e eu vou explicar as formas desse trabalho. Nós vamos abordar o treinamento, porque o técnico Renato contará com novidades para o jogo contra o Fluminense. E teve uma conversa bem interessante, que eu vou mostrar pra vocês. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla, pra destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. KTO.com, onde a diversão acontece e passa na KTO se tem mais de 18 anos e te diverte. Usando o cupom A Dupla, você ganha 20% em cima do primeiro depósito e deixa as partidas bem mais divertidas. KTO.com, pra quem quiser dar uma olhada no jogo do Inter, contra o Botafogo, líder do campeonato. Neste sábado à noite, 9 horas é o jogo, tá? A odd do Colorado tá pagando 4,33, o jogo é lá no Rio de Janeiro. A vitória do Botafogo tá pagando 1,95 e o empate 3,20. Eu quero falar com você sobre as últimas horas porque o Grêmio teve um dia muito importante para a avaliação do atual elenco. O técnico Renato comandou o treinamento parcialmente fechado, mas na parte aberta nós tivemos a oportunidade de fazer algumas observações bem importantes. Inclusive um Renato mais descontraído, mais brincalhão. Nós mostramos aqui em um dos diários, no início da semana, o Renato um pouco mais tenso, um pouco mais turrão. No treinamento da sexta-feira, mais leve, brincando com a galera, pelo menos na parte aberta, né? Porque sabemos que o Renato tem cobrado e ele quer um desempenho muito melhor do que foi diante do Vasco da Gama, agora contra o Fluminense na Arena às 4 da tarde do próximo domingo. Uma conversa bem importante foi flagrada pela dupla lá no CT Presidente Luiz Carvalho. A conversa é essa aí, ó, do zagueiro Pedro Jeromel com a comissão técnica, tanto com o Renato quanto com o Alexandre Mendes. Essa conversa era o papo que o Renato desejava ter com o Jeromel antes do jogo contra o Flo, para saber como ele está se sentindo. E dessa conversa vem uma informação bem importante. O Pedro Jeromel deu o aval para o Renato. Ele está sem dores e deu a confiança de que está pronto para voltar a ser relacionado. E ele será. Ficará no banco de reservas. Esta é a informação. É óbvio que tem o treinamento do sábado ainda, mas o Jeromel não teve dor a semana inteira e está pronto para voltar, pelo menos, ser uma opção no banco. Estreiar, quem sabe, na temporada de 2023. Outro que será novidade é Luan. O Luan vai ser relacionado para esse jogo contra o Fluminense. Nos bastidores, a estreia do Luan estava prevista para o jogo contra o Cruzeiro. Mas o Luan está bem e vai ficar como alternativa no banco. Prometo que a gente pode falar mais sobre a forma que o Luan tem treinado, os bastidores dessa decisão do Renato, num conteúdo próximo, tá? Mas agora, o que você precisa saber é que o Luan vai ser uma alternativa e poderá fazer a sua estreia neste domingo de Dia dos Pais lá na Arena. Fica no banco, uma opção a mais para o técnico Renato Portaluppi e convenhamos. Uma opção bem interessante para o torcedor que for acompanhar o jogo. A má notícia desta atividade que assistimos lá no CT foi a ausência, novamente, de Bruno Vini. O Bruno Vini começou a semana com preservação, né? Não tem problema, só está um pouco cansado, um pouco com dor, mas ele não treinou a semana toda. E já dá para colocarmos aqui como uma ausência para o jogo do final de semana. Dificilmente o Bruno Vini, que não treinou nenhum dia da semana, será relacionado pelo técnico Renato ou então começar um jogo tão importante contra o Fluminense. Tem o treinamento do sábado, vai saber o que vai acontecer, mas repito, ficou fora a semana toda dos treinamentos por conta de desconfortos, só trabalhou de tênis, não tocou na bola, muito difícil que vá jogar. Rodrigo Eli, novo zagueiro gremista, tende a fazer a sua estreia na Arena Tricolor, primeiro jogo com a camisa do Grêmio, ele que foi formado na base e está cheio de orgulho, né? De poder vestir a camisa do Grêmio e poder jogar profissionalmente aqui em Porto Alegre. Para a gente seguir nessa pauta de zagueiros, eu preciso falar sobre Walter Kahneman, porque o Kahneman trabalhou com bola, tá? Na parte aberta, o Kahneman apenas correu, utilizando uma proteção na mão, vocês estão vendo aí as imagens do Walter Kahneman, mas o Grêmio divulgou posteriormente nas redes sociais uma foto do Kahneman treinando com bola. A previsão de retorno do Kahneman aos gramados, aos jogos oficiais, é apenas no final do mês de agosto, mas ele dá um passo bem importante na sua recuperação, voltar a ter o contato com a bola, é importante para não perder ritmo, né? A gente sabe que ter o contato, o choque, é um passo um pouco mais, né? Um pouco mais forte. Ele vai precisar ter um cuidado na cirurgia, tanto que está usando uma proteção, mas pelo menos algumas atividades técnicas, o Walter Kahneman já começou a fazer lá no CT Presidente Luiz Carvalho. Repito, retorno aos gramados, aguardado apenas para o final do mês. Para a gente fechar o nosso diário, eu preciso falar para vocês sobre mercado. Muita gente já tem colocado o Grêmio como morto na janela de transferências. Ah, a janela fechou, o Grêmio não vai contratar mais. Mas não, o Grêmio está fazendo algumas observações e o Grêmio, anseia sim, tem como objetivo trazer um centro avante. Só que é aquela história, só pode contratar quem rescindiu o contrato antes do fechamento da janela. E o Grêmio tem mantido contato com vários empresários e tem uma lista de jogadores possíveis para serem contratados. E há um objetivo, há pelo menos um interesse. Tem que estar dentro de uma realidade financeira, tem que estar dentro de uma realidade aceita pelo Renato, no quesito qualidade técnica, mas o Departamento de Futebol está trabalhando para isso. E muito se deve a uma leitura que está cada vez mais afirmada nos bastidores do Grêmio de que João Pedro Galvão, o atacante que chegou do futebol turco, jogou na Itália, não é um centro avante para esta formação de agora. Ele é um possível titular, um parceiro de Luiz Soares. Esses dois, Soares e João Pedro Galvão, eles começam a mostrar um bom entrosamento nos treinos. A gente tem acompanhado, foram poucos treinos, é verdade, mas há uma sinergia interessante que o Renato está vendo. E há uma possibilidade bem real de eles começarem a jogar juntos. Por isso, a ideia é de trazer um centro avante, porque o Grêmio entende que precisa ter uma alternativa ao Luiz Soares também. E, neste momento, o reserva segue sendo o André Henrique. Claro, se o João Pedro Galvão for titular como um segundo atacante. O Grêmio está no mercado e o Grêmio pode apresentar, sim, novidades. Os empresários estão trabalhando, a direção está ouvindo e está analisando as possibilidades. Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações. Vem fazer parte do A Dupla. Recomendo você dar uma olhada nesse vídeo de mais cedo, tá? Nós falamos coisas bem interessantes sobre a grande contratação de 2024. O Grêmio deseja ter um grande jogador como o Luiz Soares, já que o Soares está indo embora. Mas, para isso, existem alguns pontos que precisam ser analisados de acordo com o próprio presidente. A gente se vê! Tchau, tchau! Tchau, tchau!